O que é sucesso é o Marlene Andrade também toca Marlene Andrade, no ritmo do La Massaia O que é sucesso é o topo de todo o Brasil Marlene Andrade, vamo nessa pontinha Vambora, vambora Vem, 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 vem Apoio do Toru, locações, meses e eventos Eita coisa boa É cantinho, Manuela e Botequim do Tiriricabá É papai Mas os seus pais não me aceitem tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou curtir, vou descer Embraçar no rolê, vem Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter um louco Mas não importa o que diga Eu não vou voltar Não escuta a tua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra tudo Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite E tem que amar essa noite Tem que amar essa noite E tem que amar essa noite Arrocha meu filho E tem que amar essa noite E tem que amar essa noite E tem que amar essa noite Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite E tem que amar essa noite Vai, vai, tem que amar essa noite Vem, vem, vem DJ prepara o som que a festa vai começar Eu quero ouvir a galera toda gera dançar Solta a batida do beat, esse é o hit do verão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha que é pra tocar no paredão Vem, bundada no chão Bundada no chão Bundada no chão Vem, vem, vem DJ prepara o som que a festa vai começar Eu quero ouvir a galera toda gera dançar Solta a batida do beat, esse é o hit do verão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha que é pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha que é pra tocar no paredão Bundada no chão Bundada no chão Bundada no chão J wilderness Eu tô lançando o nem Como eu tô lançando o leitão Música Quando eu a vi, sorrindo a bailar Sofri no que estou, e eu dançava a lamba Lambada, meu amor, é o espírito da dança Que faz você dançar, dançar na ponta dos pés Lambada, meu amor, é o espírito da dança Que faz você dançar, dançar na ponta dos pés É bola e dança pra mim, é bom demais, amor Eu nunca dancei, sei, 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 sei É bola e dança pra mim, é bom demais, amor Eu nunca dancei, sei, sei, sei Quando eu a vi, sorrindo a bailar Sofri no que estou, e eu dançava a lamba Lambada, meu amor, é o espírito da dança Que faz você dançar, dançar na ponta dos pés Lambada, meu amor, é o espírito da dança Que faz você dançar, dançar na ponta dos pés É bola e dança pra mim, é bom demais, amor Eu nunca dancei, sei, 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 sei É bola e dança pra mim, é bom demais, amor Eu nunca dancei, sei, 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 sei Vem! E vem assim que é sucesso pra você Dançar, só filé comigo Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não me magoa o meu coração Dudu, Dudu, ai meu Dudu, Dudu, Dudu Um amor assim igual ao meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu, como eu tinha Amar Dudu, como eu tinha Eu sei que ninguém vai te amar Dudu Dudu, ai meu Dudu, Dudu Dudu, ai meu Dudu Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não me magoa o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Dudu, só você não me magoa o meu coração Dudu, Dudu, ai meu Dudu, Dudu Dudu Um amor assim igual ao meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu, como eu tinha Amar, eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual ao meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu, como eu tinha Amar, eu sei que ninguém vai te amar Amar Dudu, Dudu, ai meu Dudu Dudu, ai meu Dudu Dudu, ai meu Dudu, Dudu E vem assim Sai com esse Beto Barbosa Adocica meu amor, adocica Adocica meu amor, da minha vida Tag, 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 tag No bem do mar Mate feliz o meu coração Quando vê você Mate feliz o meu coração Quando vê você Mate feliz o meu coração Quando Tá aqui, tá aqui, tá ficando Ficando muito legal Nosso namoro é veneno Veneno do bem e do mal Tá aqui, tá aqui, tá ficando Ficando muito legal Nosso namoro é veneno Veneno do bem e do mal Mate feliz o meu coração Quando vê você Mate feliz o meu coração Quando vê você Mate feliz o meu coração Quando É um fogo ardente das paixões Que faz queimar o mar de emoção Bambolê Só eu e você No bambu, no bambu Bambolê, bambolê Só eu e você no bambu, no bambu, bambolê, bambolê Só eu e você no bambu, no bambu, bambolê, bambolê Só eu e você no bambu, no bambu, bambolê E vem amor, comigo vem me amar Tem que ser agora, eu não posso esperar É o fogo ardente das paixões Que faz queimar o mar de emoção Bambulê, só eu e você no bambu, no bambu, bambulê, bambulê Só eu e você no bambu, no bambu, bambulê, bambulê Só eu e você no bambu, no bambu, bambulê Chama! Beijinho na boca, gostoso doce mel Meu amor, o que será? Garotinha do bumbum, arrepintado Vem que eu vou te ensinar a dançar merengue Beijinho na boca, gostoso doce mel Meu amor, o que será? Garotinha do bumbum, arrepintado Vem que eu vou te ensinar a dançar merengue Ai, 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 merengue Ritmo gostoso pra balançar Toca, toca merengue E cinturinha você vai gostar Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasia na cabeça Vou mergulhar na boca, sentir o teu calor Tá ficando, tá gostoso, é nessa que eu vou Deixa rolar que vai, deixa rolar que vem Fantasia na cabeça Vou mergulhar na boca, sentir o teu calor Tá ficando, tá gostoso, é nessa que eu vou Vem! Vem! Por que você me chama de ladrão Só porque rodei teu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Porque na moda logo me prender Numa gaiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra, uma surra de amor 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 Eita coisa boa Eita coisa boa Eita coisa boa